Saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à próxima fase dessa vez. Continuando com a nossa série de tradução de Last Window, o Segredo de Cape West. E vamos começar, continuar nossa jornada por Last Window. Carreguemos aqui. Nossa, a gente terminou na madrugada de domingo, né? Da outra vez. Vamos para a história. Eu não mudei nenhuma configuração, então eu espero que esteja tudo ok, né? Não tem por que do nada ele começar a dar tudo errado. Carta misteriosa, 25 anos atrás. Passado dos apartamentos. Capítulo 5. 22 de dezembro de... Não sei se eu já tem. Uma fotinho aqui. O que será isso? Ah, o telefone. Eu me estiquei ali da cama e peguei ele. Peguei-o. Alô? Vamos lá, Rachel. Você não pode dar um tempo. Pelo menos uns 30 minutos, né? Se você quiser mesmo ouvir minha voz, você ligue depois, tá? Que diabo você ainda está fazendo na cama nessa hora? O quê? Ah, tá, era o... Era o... Eu não lembro que era o Ed. Ed, sou eu, cara. Ed? Você ainda está dormindo, hã? Bem, sim. Eu estava dormindo, sim. Entendi. Acho que isso não vai te interessar o suficiente para te tirar... Tirar seu traseiro... Lá... Folgado aí da sua cama. Pregiçoso da cama. Ei, peraí, peraí. Eu pensei em dar a mão da amizade para te ajudar, te dar mais uma chance. Talvez eu terei te reconsiderar, já que você não está nem mesmo preocupado o suficiente para se levantar. Tenha uma boa vida, Wright. Ed, peraí. Cara... Hã? Tens razão, você está certo. Alguém que dorme até as 10 numa segunda-feira não deveria merecer uma segunda chance. Não merece uma segunda chance. Procedo. É só que se me ficando cada vez mais preguiçoso recentemente, eu preciso recuperar meu foco aqui. Eu sei que eu preciso me ajeitar na vida e tal e... Ei, o quê? Ah, conversa comigo, Ed. O que você queria dizer, cara? Eu quero trabalhar para você de novo. Então apenas me diga o que eu tenho de fazer. É intercoisa, Sonic. Não é assim tão difícil, você sabe. Você pode começar com o seu inventário atual. Tente vender algumas coisas aí para os residentes locais. Para os moradores. Você acha mesmo que as pessoas daqui vão comprar esses negócios? Mas é claro que vão. É extremamente difícil vender coisas para pessoas à sua volta. É por isso que eu acho que é perfeito para você deitar. Acho que ajuda se você estiver realmente disposto, né? E um good term. Se você conseguir desafiar todos os... Superar todos os desafios, né? Tipo, desafiar a... Defy the odds é tipo... Contrariar a tendência, né? Vamos dizer assim. Você pender a balança para o seu lado. Sei lá. Se você conseguir superar tudo isso aqui e vender algumas das suas coisas para os seus vizinhos... Eu vou te dar aquela segunda chance que nós escutimos. Eu vou deixar a cargo de você o que vender e para você ter... O que você vai tentar vender. Você tem muito para escolher. Faça vendas, né? Consiga vender alguma coisa para dois dos seus vizinhos então, me ligue. Pode deixar. Ah, é isso que eu queria ouvir. Pera aí, Ed. Eu queria te fazer uma pergunta sobre aquela... Aquela folha de pedido lá e... Eu já te falei. Você não pode aceitar ordens pedidos que não passam por mim primeiro. Esqueça aquilo e foque-se em fazer essas vendas. Rachel! Oi, docinho. Agora... Agora esse é o tipo de voz com a qual gostaria de ser acordado. Calma aí. Caiu. Caiu. De qualquer forma, você realmente acha que consegue vender alguma dos seus produtos aí para as pessoas no seu prédio? Eu vou tentar. Tenho de encarar os fatos aqui, no entanto. Com todo mundo se preparando para se mudar. Tem boa chance de que eles estão tentando lidar com muitos dos seus próprios problemas para querer comprar itens domésticos de mim. Você ainda tem uma chance, no entanto. É? Acho. Sim, sempre tem uma chance de que você... Vai ter sorte. Tudo que você tem que fazer é encontrar, descobrir o que o cliente quer. Se vocês souberam o que eles estão procurando, vender isso a eles não deve ser problema algum. Talvez você tenha razão. Como eu disse, eu vou tentar. Bom, ficarei de dedos cruzados aqui. Estou ansioso em ver como vocês se esvendeçam. Estou procurando. Estou procurando ainda. Estou procurando ainda. Estou procurando ainda. Estou procurando ainda. Estou procurando. Vamos ver como vocês estão aqui. Daqui a pouco tem que fazer a corrida dos regimes estão cinematográficos. Mila Evans Eu me encontrei pela primeira vez, mais ou menos há um ano, a com H Foi quando eu me encontrei lá, preso, num lugar chamado Hotel Dusk Ela estava bem péssima e tinha perdido parte das memórias Ela acabou se misturando ali, se metendo numa situação, em alguma coisa quando ela era mais jovem E acabou não tendo mais memórias daquela Passou os últimos, passou 10 anos, deitada numa cama de hospital, em sono profundo Agora ela está totalmente sozinha, sem nenhum parente para cuidar dela A música era a música do Game Over do Hotel Dusk E como é que ela está lidando com a vida, andando, faculdade? Bom, não posso dizer que está indo tudo suavemente, mas ela não está desleixada não Ela parece manter, guardar muita coisa para si mesma Ela diz que não prefere não nos incomodar Kyle Acho que ela está vindo para casa só para que ela possa te encontrar de novo Ela dá a impressão de que ela tem coisas para dizer, mas ela só quer partilhar isso com você Eu vou te ligar quando ela vir para cá Eu vou te informar, eu vou te avisar quando ela chega Entendido, obrigado Rachel Ah, tem mais uma coisa que eu quero te perguntar Eu preciso que você verifique uma coisa sobre condona e ver se eles estão conectados com alguma coisa em especial Condor? Condor, sei lá, enfim Tudo bem, eu dou uma olhada Eu vou te avisar assim que alguma coisa aparecer É isso que eu esperava que você dissesse É melhor eu ir Boa sorte com as vendas, Kyle Muito bem Peguei a torneira Joguei água no meu rosto com uma... É, aguei o rosto com uma água fresquinha e refrescante Que saiu Escolher o que vestir não demora muito Essa é para ver a usar roupa, né? É, agora de descobrir um jeito de... Atiçar, enfitiçar Enfim, os outros moradores aqui para comprar algumas das minhas coisas Ah, talvez seja uma boa ideia descobrir o que exatamente eu tenho aqui, né? A gente já tinha visto, né? A gente já olhou dentro da caixa aqui No primeiro dia que a gente veio para cá Jogou, né? Primeiro capítulo Mas vamos ver o que ele fala Ok, cola Vamos colocar ela mais industrial, né? Para funcionar em madeira e papel Tem uma outra cola aqui também Adesivo aqui Seca rápido e funciona em plástico e... Em... Em vidro Caramba, eu ia falar copo É melhor ficar... Deixar isso longe de mim Tem aqui também um kit de fechadura aqui Tem uma... Calculadora, é isso? Calculadora solar, exatamente Temos também cera Que vai fazer qualquer coisa brilhar Ok Temos um limpador de superfícies Temos também detergente Temos uma caneta que escreve em tinta invisível O que mais a gente tem? Temos esse daqui Globo de neve aqui Temos também um trinco de segurança Na porta também Temos a fechadura e temos isso aqui Temos também... A... Cândida aqui Acho que era a Cândida Eu sempre confundo essa desgraça Água rasa ou Cândida? Temos uma camerinha portátil Acho que isso é tudo, né? Então é só pra gente lembrar Que a gente tinha Tá bom Parece que tem alguns itens Que são... Podem... São vendíveis Afinal de contas Vamos pegar... Pegá-los todos então Eu descartei... Eu esvaziei totalmente a caixa E peguei tudo Veio tudo Tudo nos bolsos lá Tá aqui... Tá aqui o detergente Tá aqui a... Aguada Ah, olha só Telefone de novo Tô tão popular Ultimamente aqui Telefone tocando Olá, Kyle Ah, é a mãe Mãe dele Mãe? Então é aí que você está Eu acabei de ligar pra Redcrawl Mas você não estava lá Eles me disseram que vocês estavam Tirando umas feriazinhas É isso Você parece que está descansando demais, Kyle Tá tudo bem? Você não se meteu em alguma encrenca no trabalho, né? Claro que não Tá tudo bem E bom Não posso parar de me preocupar Mas por que você está ligando pro meu trabalho, hein? De qualquer forma Eu precisava falar com o Ed a respeito de uma coisa E o que era? Recebi uma ligação da... Do departamento de polícia de Los Angeles Desta manhã Eles decidiram reabrir o caso acerca do seu pai Reabri-lo Parece que eles vão começar cedo, este ano Começar cedo o ano que vem Eu queria informar isso ao Ed Quando ele estava no caso original 25 anos atrás Eles oficialmente pararam a investigação E ele foi o único que tomou do seu tempo Para me ver pessoalmente e dar as notícias Dar as novas, ó Por que a polícia iria... Demonstrar um interesse tão repentino em reabrir o caso, né? Eu não tinha certeza Mas o Ed disse uma coisa que poderia ser uma possível razão Ele acha que tudo é acerca dessa... Por causa do candidato a prefeito Heuspec Heuspec Ele costumava trabalhar na polícia E ele tornou sua missão pessoal de... Combater O crime organizado Ah, sim Eu ouvi parte do discurso dele na TV Ele estava dizendo muitas coisas como esse tipo Ainda assim Reabrir um caso que foi fechado 25 anos atrás Não deve ser fácil É, você razão Aposto que tem muita burocracia nisso tudo Não se... Não se anime demais, no entanto Não há garantia de que eles irão chegar ao fundo da verdade dessa vez Eu entendo isso, mas... Quem sabe? Talvez eles simplesmente deixaram passar alguma coisa antes Eu pensei nisso faz... Bastante, né? Muito mesmo Por que ele tinha de morrer daquele jeito? Quem iria querer matá-lo? Eu nunca descobri a verdade por trás da morte dele Me pergunto Quer saber da verdade iria me ajudar a superar a tristeza ou não Talvez se eu soubesse Eu não teria me forçado a viver a vida que eu vivo agora Mãe Você realmente quer saber a verdade por trás do que aconteceu com seu pai? Sim Eu quero Agora Mesmo que se revele coisas que eu não queria saber a respeito dele Eu preciso saber da verdade por trás do que aconteceu Chris Hyde era meu pai e eu sinto como se fosse meu dever descobrir a razão da sua morte Eu entendo como você se sente Ah, eu Ah, Departamento de Política dos Meus Anos, Jesus? Prometeu me informar se houver algum desenvolvimento no caso É bom saber disso Ok Então eles estão reabrindo o caso do meu velho Essa conversinha com a minha mãe me fez lembrar do que o Rex disse no outro dia Eu de alguma forma sei que se eu puder localizar a Estrela Escarlate que sumiu Desapareceu 25 anos atrás Talvez me traga mais próximo Me leve para mais próximo de descobrir o que Como que meu pai morreu Ok Acho que é hora de tentar completar a pequena tarefa que o Ed me deu Acho que um cara como eu só serve para trabalhar para um lugar como o Red Crown mesmo Então tá Vou ter que andar aqui em todo o prédio de apartamentos e vender as coisas para a galera aí Primeira coisa para fazer é descobrir que tipo de coisas Coisas, coetaria, first thing, coisas, né? Things também, ah, enfim Primeiro passo a ser tomado é descobrir que tipo de coisas as pessoas querem O segundo andar parece ser um bom ponto de partida Um bom ponto inicial Ok, então a gente vai... Tentar falar com todo mundo para vender coisas Será que o... Não é Louie o nome dele, é Tony Será que o Tony vai querer? Duvido que ele vai querer comprar para mais um Ora, ora, se não é o right, cara Como é que você tá depois da nossa conversinhão? Ah, não tô muito bem, não Não consegui dormir muito bem depois do que você disse Ah, na verdade, acabei abrindo uma gafa de bourbon que eu estive guardando aí faz um tempo Tá com uma ressaca e tanto, então, né? É, sem poder dizer isso Ah, eu bebi tudo, toda a garrafa, cara Pensei mesmo pra valer no que você falou Na frente das contas, eu consegui resolver alguns problemas que eu estive tendo, no entanto É? Tipo o quê? Bom, pra comer essa conversa eu percebi que a música é a minha razão pra viver Hum, bom em ouvir isso Você só veio aqui ver como é que eu tava, Tony Essa é uma das razões Ah, o que mais você queria, então? Quer comprar uma coisa de mim? Tem alguma coisa te incomodando? Não vamos ser tão direto, não Tem alguma coisa aí te incomodando? É... incomodando? Sabe, como se você tivesse... Já esgotado alguma coisa e precisasse de mais disso Ah, você acabou alguma coisa? Ah, não consigo pensar em nada que eu precise sair pra comprar, não Parece que eu tô perdendo essa batalha Ah, me lembrei, me lembrei Lembrou do quê? Tinha uma coisa que eu tava pensando em comprar E o que era? É uma coisa que eu posso usar numa guitarra, cara Tony Acho que uma guitarra é bem valiosa Não tenho nada... Não sei de nada a respeito de guitarra Ah, imagina Já que você era um policial Não, músico Acho que conversar com você sobre isso é só uma perda de tempo Ah, sinto muito Ah, então era só sobre isso que você queria conversar, cara? Até mais, então Tony, peraí, você não quer comprar nada de mim? Ah, como é que é? Não, não quero Ah, vamos lá, me ajuda aqui, cara Eu tô interessado, cara Tá entendido? Acho que eu não devia ter pressionado ele Puts, eu... Bom, a gente só tem que vender duas coisas, né? Então, a gente perdeu uma A gente pode ganhar em outros lugares Tony parecia bem bravo conforme ele Voltou pro quarto dele Ah, cara Meio estranho essas escolhas de palavras do... Do Kyle, às vezes Ok, não A única pessoa que mora mais aqui é a Marie, né? Que eu saiba Oi, Marie, sou eu Você tem um tempinho aí? Desculpe, senhor Raido Estou um pouco ocupada no momento Não estamos se sentindo muito bem Podemos conversar depois? Sim, sem problema Não tem sentido vender Tentar vender coisas pra quem está sentindo doente, né? Vamos voltar depois Tá bom Será que tem outras? É que todas essas portas que tem a plaquinha amarga Branca aqui também, né? Dá pra ver que é vacant Vacant que tá vago, né? Não tem gente Então, é só essas aí mesmo Vamos pro terceiro andar, então Talvez... Aqui tem, ó Também não Também não O Kyle fica fazendo umas piadinhas de trocadalhos Quando o pessoal não atende Vamos ver aqui Transição Oh, já? Tá bom Ah, esse daí era o Charles, nossa Senhor Raido, o que você quer? Tem um tempinho aí? Agora? Estou um pouco ocupado, na verdade Ah, tem uma coisa que eu quero te mostrar Eu não sei Vou mostrar pra ele Ah, olha essa calculadora solar aí Pá, fiz isso no... Não Ah, desculpa aí, então Você tá ocupado? Não, não, não De qualquer forma Eu tenho coisas mais importantes na minha mente Na verdade, tem uma coisa muito séria Que eu devo resolver Diga, Charles O que você tem que resolver? Eu tô meio que numa encrenca também Não, vamos lá O que você tem que resolver? Você vai me ajudar com isso? Bom, vou tentar Se você acha que eu puder Eu posso... Eu quebrei uma coisa Ótimo Eu tenho cola pra tudo E o que foi isso aí Que você quebrou? Ah, uma coisinha Que iríamos usar Durante as filmagens Entendo Ah, eu vou perder meu trabalho Por causa disso Estou certo disso Tenho certeza Eu trabalho de meio período Ajudando num set de filmagens Eu sou assistente Da equipe de câmeras Tinha esse prop Esse... Caramba O pessoal da Jakutem A traduzir o prop Lá no... Segundo caso No terceiro caso Do primeiro jogo Como é que era? Adereço Eu acho que era isso Olha só Qual a volta que eu tenho que fazer Tinha esse adereço Que nós planejamos usar Durante a filmagem Era um... É um pedaço de... É uma... Um item frágil De pottery Pottery seria tipo... É... Caramba, não quero falar tigela Não é isso Argila? Eu não sei É vaso Esses negócios Não é esse tipo de coisa Eu não estava prestado atenção E acabei quebrando Foi um acidente Acidente Calma aí Você tem algum... Replacement? Tem algum substituto? Pensando bem Isso é muito ruim Será que eu tento vender Agora Ou se eu... Ou eu... Eu continuo jogando Conversa fora Vamos tentar Não Se eu falasse isso aqui Talvez ele fale É temos sim Que bom que você me lembrou Vamos tentar Vender o peixe Pensando bem Isso é muito ruim Mesmo, hein Isso é terrível Eu sei Meu chefe vai me matar Com certeza E não temos outras Que podemos usar Como substitutos também Pode me dizer Como quebrou? Claro Foi um cort... Foi uma... Foi uma... Uma rotura Uma rotura Uma quebra Perfeita Enfim Foi uma ruptura Sei lá Quebrou perfeitamente Nizim Bem no meio Geralmente Sou uma pessoa Muito cautelosa também E o que o diretor disse? Ele me disse Para encontrar um substituto Mas é claro Que eu saí Procurei Mas não encontrei nada Que pudesse parecer ser similar Se não pudermos encontrar um Que eu podemos... Que possamos usar Eu serei despedido Com certeza Essa era a minha grande chance Se não desalvesse Algum jeito Que nós pudéssemos Deu... Tornar o... O vaso De volta Ao estado Que ele era Ei Eu talvez tenha A coisa certa Para você É mesmo? Vamos lá Qual que é Que a gente vai Passar para ele Temos duas colas Aqui Cadê? Esse aqui é plástico E vidro Acho que não O outro era ok mesmo? Papel e madeira? Bom Eu acho que Potter Está mais para vidro Do que madeira Então Vamos lá Aqui Dê uma olhada nisso Coloquei Entreguei ao Charles Um super boner Isso aqui Isso é algum tipo de cola? É um dos itens Que eu estou vendendo Acho que seria Perfeito Para consertar as coisas Como esse vaso Quebrado seu Se você tiver certo E eu puder consertar o vaso Seremos capazes De usá-lo Para filmagens Afinal de contas Para as filmagens Afinal de contas É Melhor você testar Quanto você quer por isso? Três doletas Três contos Aqui está Beleza Valeu Recebemos aqui Três contos do Charles Então Aqui beleza Obrigado Eu vou testar isso Usarei Imediatamente Usarei Irei diretamente Para o estúdio Para o estúdio E o Charles Então vai embora Beleza Consegui vender Um dos itens Para o Charles Agora você tem que fazer Mais uma venda Então conseguirei provar O meu comprometimento Com o Ed Para o Ed Beleza Só mais uma venda Vamos ver se a gente consegue Agora tem o Frank Que não é aqui Acho que é no próximo Ah, aqui mesmo Acho que ninguém quer Enfim Mais uma piadinha De trocadalho Aqui é O departamento Do Frank Ok Ninguém Nossa Ele já fez Umas três Quatro piadas Com esse buzz Eu não vou traduzir Porque Pelo amor de Deus Já não basta Eu comecei a traduzir A editar Os Somnium Files Já não basta As trocadalhos Daquele jogo Será que a Marie Já está melhor? Já passou A dor de barriga dela? Não Ela está Está mal ainda Vamos descer Quem sabe A gente consegue Vendo alguma coisa Para Para Margaret Tem alguém Subindo lá Do foro Ah, isso me deixou Numa rascada Está tudo bem, Bet? Ah, bom dia Senhor Senhor Hyde Não, não, não Está tudo bem Não Então Por que A cara triste Ah, é tão óbvio assim? Não estou tendo Um bom dia Ei, Bet Não, não se preocupe Senhor Hyde Bet, então Se apressa Depois de falar Aquilo O que é com ela? Bom Ela fez alguma coisa Aqui Vamos lá O que ela fez Provavelmente Aqui na lavanderia Só de horto Tem uma Máquina aberta Aqui A porta está levemente aberta Tem um vestido Aqui dentro Da máquina De lavar Aparentemente Está encharcado Olhando mais de perto O vestido Parece que tem Algumas manchas Aqui Parece que Alguém errou a boca Enquanto estava bebendo Alguma coisa Tipo Errou a boca Outra Deixou umas manchas Bem Bem feias Aqui Bom Isso daí É o vestido Da Bet Provavelmente Ela ficou brava Porque Estava tão bêbada Que errou a boca Para virar o copo Fá com ela A gente tem O produto Ideal Para Ela resolver Essas manchas A Bet Mora aqui No segundo Durn Tô ocupada Bet Você tem um tempinho Para uma conversinha rápida Senhor Hight O que a gente traz aqui Meus pés Meu Deus Essa conversa É piada de chave Quem Deixou O vestido Lá 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 Lavanderia Quem que deixou o vestido Lá Eu encontrei um vestido Na lavanderia Ele é seu É sim Mas por que você está perguntando Senhor Hight Você não foi ver minha Minhas roupas não Né Bet Não Por que eu faria isso Então como é que você sabe Que eu estava lavando Minha vestida Bem Eu nunca pensei que você seria o tipo de cara Que faria coisas bizarras como essa Sem entender tudo errado Então você deu uma olhada Nas minhas roupas Me deixa de paz Você é nojento Ei Pera um minuto Tô errando esse negócio Putz vai dar game over Bet Então eu vou ficar furiosa Com a forma que ela volta para o quarto Ai Cato A gente não vai conseguir vender Vou ter Ah mano O que eu tinha que fazer Tinha que ignorar ela Nunca sei quando é para ignorar Ou quando é para Falar Ok Então não adianta A gente só tem a Temos o Dylan E temos a Marie E a Max Talvez A Marie ainda está com a Caganeira Ai cara A gente pode tentar Na lanchonete Talvez Ok Ninguém aqui Olá senhora Entre Oi Talvez seja só eu Mas você está um pouco Ólido hoje Não posso dizer que eu já Te vi desse jeito antes É mesmo Confie-me Seu Lopes Quando se trata de perceber Como os meus clientes Aparentam Eu sou o melhor Clientes Irregulares Enfim Frequentes Fregueses Seria melhor Tem alguma coisa Na sua Está Estão Tem alguma coisa Te incomodando Ah não se preocupe Não é nada Se você diz Eu não sei o que Que é hoje Mas todos os meus clientes Estão Estão Meio que cabisbaixos Eu percebi a mesma coisa Que a Marie Antes Não é mesmo Ela parecia triste Sim Eu não tenho certeza De qual era o problema Mas ela não estava Muito feliz Ela definitivamente Estava com o olhar Tal Com o rosto De alguém Que estava Com alguma coisa Incomodando Elas Eu fiz com que a Claire Fosse até lá Para conversar com ela Imaginei que seria Mais fácil Ela conversar com outra mulher Sabe Para se animar um pouco Parece que resolveu também Depois de conversarem Ela parecia estar um pouco Mais feliz Mas se você sentir a vontade De conversar comigo Quiseram conversar comigo E se desabafarem com uma coisa Que está dentro do seu peito Sinta-se a vontade Sidney Então vai embora Depois de dizer isso Então a Marie Não estava muito feliz Quando ela estava aqui O que será que ela estava pensando Marie é a nossa última chance Acho que o Dylan Já tem tudo O que ele precisa Não é isso que eu quero fazer Eu quero conversar Como posso te ajudar Sraight? Não, não é nada Ok, não é nada Vamos conversar com a Coolder Ei, Claire Oi, Sraight Posso... Quer alguma coisa, né? Precisa de alguma coisa? Não, tô de boa Na verdade, eu queria te perguntar Uma coisa Claro, vai em frente Sobre o que você e a Marie conversaram Eu ouvi dizer que você Teve uma conversinha com a Marie antes Isso mesmo Mas como você sabe disso, Sraight? O Sidney me contou Desde que você e ela Estavam discutindo alguma coisa Ah, algumas vezes eu não acredito Ele realmente é um baita de um fofoqueiro Tem uma boca solta Enfim Ah, e o que é que a Marie estava tão preocupada assim? Na verdade, eu estou preocupado com ela também, sabe? Ela parecia um pouco irritada Quando eu fui no quarto dela Já há um tempinho, hein? É mesmo? Parecia assim? Ah, acho que ela está pensando em muitas coisas no momento É claro Ah, tá Ela está se sentindo mal Por causa das preocupações Ou com o que ela está preocupada Parece que é a mesma coisa A mesma pergunta Mas aqui você pergunta com o que ela está preocupada E aqui você está perguntando Ela está preocupada Ela está sentindo mal por causa das preocupações? Tipo Parece que é a mesma coisa Vamos ver isso daqui Ela está se sentindo mal por causa das preocupações de ela? É, acho que sim Ela está muito preocupada com a relação à própria segurança Mas estou certa que ela até tem que é alguma coisa com a qual todas as mulheres que moram sozinhas estão preocupadas Mas, infelizmente, eu não consegui dar nenhum conselho útil para ela Entendo E aí, Claire Obrigado por me informar isso aí Por me falar Sem promocionalidade Quando quiser Ok Acho que a gente acertou dessa vez Só falta eu errar lá em cima Ah, espero que não é Eu tenho que vender mais uma coisa Ok, mas já foi lá Sinto muito contente, Sr. Heart Sem problemas Acho que eu não devia ter vindo para cá, né Quando você não estava muito disposta Foi um péssimo timing, eu suponho Você parece meio quálida Alguma coisa te incomodando? Na verdade Ela está preocupada com as seguranças Com as suas seguranças Minha segurança? Por que você iria pensar uma coisa dessa, Sr. Heart? Eu tenho esse hábito de saber desse tipo de coisa Bom, eu só posso imaginar como Eu consigo imaginar o quão terrível Quão aterrorizante deve ser Para uma mulher solteira morar sozinha Especialmente se elas tiveram Aparelhos de escuta plantados no seu caso Ah, precisamente, Sr. Heart Estou num momento Num ponto onde eu realmente não sei o que fazer Não consigo dormir à noite também Se quiser, podemos conversar a respeito disso, mãe Obrigado, Sr. Heart E realmente não sei o que fazer Estou sempre pensando sobre o que poderia acontecer Se alguém entrasse à noite Enquanto estiver dormindo Então eu não sei se tem que pressionar ou não Droga Bom, vamos tentar Se a ideia que me ouve, a gente avança depois Vamos fazer algo a respeito disso O que você propõe? Bom, você poderia usar algo Tal como Temos um trinco de segurança duplo Que não é muito difícil de instalar Está escrito E temos também o kit de fechadura Mas esse daqui é muito difícil de instalar Então vou pegar esse que é fácil Então Talvez seja melhor, não? Aqui Passei o trinco de segurança pra Marie Hum, isso aqui parece ser um trinco Pra porta É um dos itens que eu estou vendendo E funciona em qualquer porta E permite que você tranque a área duplamente Para uma segurança extra Se você colocar isso na sua porta Estou certo de que você conseguirá dormir Tranquilamente Hum, você acha que consigo instalar isso na minha porta? Absolutamente Mas isso aqui deve ser um equipamento Muito caro, não é não? De jeito algum Só 3 dólares Hum, neste caso Vou comprar Que bom Bom e eu fico feliz em ouvir isso Tag de dia Perfeito Ufa Ufa Não vai ter o game over Recebemos aqui 3 contos Se você me der licença Sim É uma revolta pros confins da sua casa Bom, já aliviou uma pressão aqui Então estou feliz que a Marie decidiu comprar alguma coisa E é isso Eu vendi 2 itens pras pessoas que moram aqui no prédio Talvez agora o Ed vai me dar um tempo Vai me quebrar um galho Sem tempo a perder Vou ligar pra ele agora mesmo Ufa Ufa Conseguimos Não ter game over Então vamos telefonar aqui pra ele Na hora de conseguir meu trabalho de volta Red Crown? Como posso ajudar? Sou eu O Ed tá por aí? Ah sim Eu vou chamá-lo O que você é Carhide? Só quero te informar que eu passei no seu pequeno teste Vendi alguns dos meus itens pras pessoas que moram aqui Meus produtos não seriam melhor Ah, não Vendeu, não é mesmo? Mais rápido do que eu esperava também É, eu acabei resolvendo Descobrindo o que eles precisavam Então ofereci os itens adequados no meu estoque Produtos adequados Enfim Ah, esperto Já você finalmente percebeu que Isso que é necessário pra vender É isso que é necessário pra vender as coisas, né? Esse Realize, né? Pra quem conhece inglês e tal Pode estar achando estranho escrito com S Mas é porque é inglês britânico também Mas é a mesma coisa, tanto mais Então sempre percebeu o que é necessário pra vender as coisas, né? Ei, parabéns Você não mais está demitida Agora venha Traga o seu traseiro para o escritório Imediatamente Peraí Tem um favor que eu preciso te pedir Ah, já estou esgotado de favores Não, não Não, não teste Não tente a sorte comigo Não exagere Deixa eu ficar aqui e trabalhar E trabalhar ao invés de voltar pro escritório E naturalmente Você deve ter uma boa razão pra isso Você teria descoberto mais cedo ou mais tarde Mas eu recebia Eu... Eu recebia Tipo, eu aceitei, né? O pedido Daquele cliente misterioso Então eu quero ficar aqui Até que eu chegue ao fim disso tudo Ah, então você sabe quem é esse tal cliente, eu suponho? Não, não descobri essa parte ainda, não Mas me foi prometido mais informações a respeito daquela dissona e da recompensa logo logo Apenas me diga o porquê, Rafa Por que você está tão focado, tão determinado em completar esse pedido? Quer dizer, essa coisa desapareceu faz 25 anos? O que faz você pensar que você pode encontrá-la agora? Hum, eu não tenho certeza Mas o pedido deve ter vindo direto pra mim por uma razão A pessoa que enviou pra mim deve acreditar que eu consiga chegar ao fundo da verdade Consiga desvendar isso tudo Você provavelmente já ouviu falar da... Provavelmente você ouviu da minha mãe a essa altura Mas o caso do assassinato do meu pai será reaberto E eu estive pensando nisso e aqui dá o que eu acredito O que eu acho Algo me diz que se eu localizar esse item naquela folha daquele pedido Aquele item daquele pedido Eu conseguiria descobrir mais a respeito da morte dele Ah, quer dizer, você acha que tudo isso está relacionado, conectado? Ah, vamos lá Você está exagerando um pouco, não é mesmo? Ah, apenas considera isso como uma intuição Intuição? É, esse é o Raid que eu conheço mesmo Ok Você me convenceu Vou deixar que você lide com esse pedido Apesar do meu... Do que eu achar Do que eu acho que é melhor pra fazer, né? A única condição é que você... Consiga esses itens Essas coisas sem fracasso Sem falha Sem querer De hoje em diante Esse apartamento sem graça que você chama de casa É o seu escritório Entendido, Ed Além das coisas que você já fez com que a Rachel verificasse Tem mais alguma coisa que você acha que seria útil para suas investigações? Você já ouviu falar de um cara chamado Frank Raver? Ele é mais velho que você Costumava ser policial da NAPD Frank Raver? O nome me faz... O nome me é familiar, mas eu não consigo Me lembrar direito disso, não Por que você está tão interessado nele? Ele mora aqui no prédio Ele serve... Investigando os eventos que aconteceram 13 anos atrás Parece que ele está... Determinando em resolver o caso que nunca foi resolvido O nome da vítima era Katie McGrath Ela era a esposa do dono do hotel Ok Eu vou ver se eu consigo ligar Eu consigo... Receber, né? Alguns favores e tal E caçar um pouco de... De informações do recebido desse cara Eu acho que deu uma antes Isso aí, home office daquela época As coisas estão ficando mais animadoras aí Parece que eu posso focar meus esforços naquele pedido agora Antes de fazer alguma coisa, no entanto, é melhor guardar todas essas coisas aqui de volta na caixa Beleza A gente vendeu dois itens Irritou muitas pessoas Acho que é hora de tentar descobrir mais a respeito desse prédio Quando eu penso em quem é mais... Provável de conhecer a respeito da história desse lugar A pessoa que me... Vem à mente é o Sidney O dono da cafeteria Ah, isso me lembra Não comi nada desde manhã Eu acho que vou descer lá e... Catar alguma coisa pra comer Vou guardar as coisas Será que ele já guardou? Já não guardou, né? Ele apareceu aqui do lado Talvez ele já tenha guardado É, ele já guardou Então tá bom Vamos descer, vamos moçar Vamos descer Parece que tá vazio aqui, hein? Tá vazio? Tá vazio? Oi, oi, oi Entra, entra Bem-vindo à cafeteria Luke Oi, Claire Qual o café de hoje? É, Straight Man Head Eu não sei É da Indonésia e tem aroma distinto e um forte gosto que combina Parece bom Aceita um desse e um pratão de macarrão carbonado Deixa de ver Você quer com cogumelos e... É, ground... Coarsely ground, né? Tipo, pimenta... É... moída... Esse coarsely é ao contrário de... Finalmente Em vez de ser pimenta moída finamente É uma pimenta moída grosseiramente Acho que é isso que a gente tem Perfeito Pode deixar, Straight Senta ter vontade pra se sentar no lugar de sempre Obrigado Já faz um tempo desde que eu almocei aqui numa segunda-feira Aqui está Café de hoje E um prato de carbonara A massa é feitinha E... É tá, não é ele pediu macarrão, não Falei macarrão, achando que ia ser macarrão Mas enfim, é pasta mesmo É massa carbonara Massa Fala do massa E o bacon é... Foi... Defumado Pelo meu pai Tem uma aparência e um cheiro delicioso É, né? É bom apetite Vai, então... Deixa a mesa e vai pra outro lugar e... Temos aqui, ó Um café recém-feito aqui, ó Quentinho novinho, Fune Tem um prato quentinho de carbonara aqui Café com macarrão, cara Não sei Caramba, esse cheiro... Não consigo enjoar desse cheiro, é tão bom Enfim Olá, CiroRite Ah, e aí, CiroRite Como você está com... Como está o café de hoje? Ah, o gosto no inicial é bem suave, mas certamente tem uma profundidade Tem um... Tem uma... Eu não tenho nada de café Eu não tenho esses palavrados, né? Tipo, tem uma profundidade Deve ter uma palavra melhor pra gente usar em português pra quem gosta dessas coisas, né? Tipo, sommelier de café, de vinho, sei lá, que o pessoal todo o tempo tem Tem uns negócios aí, umas palavras-chave deles aí Então o gosto inicial é bem suave, mas certamente tem uma... Complexidade Não sei É mesmo, não é? Não são todos que conseguem dicionir o gosto do Mandelli Eu gosto de como ela tem uma textura encorpada também Ah, você realmente conhece o café É mesmo o seu café, né? Você sabe muito bem do seu café, não é uma senhora? Mas bem sobre cafés Caféses Além disso Essa carbonara, ah, é de outro mundo Ah, estou feliz que você me soube É uma das minhas criações Isso aí é o orgulho que eu estou pressentindo aqui É isso mesmo Este lugar tem orgulho na comida e também do café Você sabe muito bem É uma equipe amigável também E o melhor serviço que você encontrará por aqui Nas redondezas É, tem de tudo Por mais que seja isso Eu ainda não consigo acreditar que nós teremos de fechar o lugar aqui até o fim do mês Se desmai Ah, eu sinto muito Eu não quis que isso não saísse tão alto assim Tá, ele gritou praticamente Já encontrou um novo lugar pra instalar sua cafeteria? Não, ainda não, infelizmente Pra ser honesto, estar bem só de pensar nisso me dá uma dor de cabeça Depois de 12 anos trabalhando aqui, eu meio que esperava que jamais iria precisar me mudar Ah, não posso dizer que estou ansioso em ter de começar tudo de novo Doze anos É um tempo e tanto, hein? Se você acreditar isso ao tempo que eu passei trabalhando no lugar antigo, já são 18 anos no total Você sabia tudo a respeito deste lugar quando ele era um hotel, não? Exatamente Tem algumas coisas que eu gostaria de saber sobre essa época aí Será que você poderia me dizer que tipo de hotel era? Na verdade, eu posso fazer melhor que isso Tem uma foto, se você quiser ver Ainda melhor Aqui está em toda a sua glória É assim que este lugar aparentava 13 anos atrás Peguei a foto de 1967 do hotel do Sidney Não sabe, né? Talvez uma foto de 13 anos de idade aqui do hotel vai ser útil Você importa se eu ficar com isso aqui e pronto? Não, não, jeito algum Apenas derruba quando você terminar Se o Sidney diz isso aí, então vai embora Caramba, você ficou 4 horas conversando comendo? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri